Ejaculei em menos de um minuto. Tenho ejaculação precoce? Olá, seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual do Brasil. Eu sou especialista em prevenção e já recebi mais de 1.500 perguntas sobre dúvidas como esta. E eu posso te ajudar. Você sabia que ejaculação precoce atinge 25% dos brasileiros de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia? A ejaculação precoce é um distúrbio sexual associado à rapidez em se atingir a ejaculação, que não pode ser evitada ou ao menos controlada por algum tempo. Cerca de 90% dos homens com problema chegam ao orgasmo mais ou menos um minuto após a penetração vaginal ou até mesmo antes de introduzir o pênis na parceira. Apesar de não existir uma causa específica, na maioria das vezes a ejaculação precoce ocorre por questões como depressão, baixa autoestima, confiança, estresse, ansiedade e experiências sexuais traumáticas. Normalmente o tratamento é dividido em duas frentes, psicóloga e medicamentosa. No primeiro caso, pode-se optar por terapia sexual em que o paciente e a sua parceira, caso haja, recebam informações sobre sexualidade. É preciso reduzir os focos de ansiedade associados à relação afetiva e sexual. Uma dica bacana é você comprar uma camisinha de espessura mais grossa, diminuindo assim a sensibilidade. Para o tratamento medicamentoso, são usados inibidores seletivos de recaptação de serotonina, além de creme, spray ou gel à base de lidocaína. Eles provocam uma anestesia local e por isso ajudam a retardar o orgasmo. No entanto, podem causar efeitos colaterais como redução em demasia da sensibilidade da glande e da vagina, prejudicando o prazer. Por isso é importante sempre buscar orientação médica. Você gostou de saber disso? Agora você pode ser membro do canal e tirar suas dúvidas direto comigo em meu WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça, previna-se.